Música É, finalmente, depois de tantas semanas, depois de tantos eventos e tanta hype, finalmente a gente vê qual é o final da grande saga do Cubo Gigante do Fortnite. E agora a gente vai acompanhar o que que vai acontecer. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion do Portal Central, eu tô aqui com o Mr. White, e agora a gente vai debater sobre o que vai acontecer, qual será o final épico da história da saga do Cubo do Fortnite, não é mesmo Mr. White? É isso aí galera, o Cubo finalmente já tá passando por torres tortas, ele já tá ali na reta final pra chegar no Lago do Saque, pra você que tá perdido aí no Mundo da Lua, né, o Cubo ele tem destino final no lago e várias teorias estão aí já acontecendo há um bom tempo do que esse Cubo vai fazer no lago ou o que vai aparecer no lago, né. Então a gente vai debater isso e galera, vai acontecer hoje. Exatamente, então fica ligado aqui na Central, já sabe, deixa aquele like agora e se inscreve aqui na Central, beleza? Clica no sino de notificações, assim você não perde os nossos uploads e não perde as notícias em tempo real que a gente vai tá trazendo aqui pra vocês. Bem, como a gente já falou antes, finalmente o Cubo tá chegando no Lago do Saque, pra você que não tava ciente, a gente dá uma explicação rapidinha pra você já ficar na linha, tá certo? Pra você já ficar no mesmo nível que a gente. Bem, tava rolando, né, os eventos da temporada atual, a gente tá aí agora na quinta temporada do Fortnite, A gente teve aí, né, a abertura das grandes rachaduras e chegadas de novas regiões do mapa, novas armas. Então a gente teve, né, com toda essa mudança, com essa temática, né, de viagem no tempo, espaço, com essas rachaduras atemporais da quinta temporada. E entre todas essas mudanças que estavam rolando no mapa, né, pessoas desaparecendo, locais desaparecendo, Coisas indo pro nosso mundo, coisas indo pro mundo do Fortnite, a gente teve um momento que a gente teve uma chuva de raios saindo, né, das rachaduras. E dessa chuva de raios, a gente, né, dessa chuva de relâmpagos, a gente teve, né, a chegada do Cubo. A gente não sabe qual que é o nome, a gente só chama ele de O Cubo. Esse daqui, né, que é literalmente um cubo roxo que muda de cor, né, ele brilha. Ele é uma forma bizarra, estranha, que tem interações bem bizarras. Ele brotou dessa tempestade de relâmpagos e desde então ele tem se movimentado pelo mapa do Fortnite, causando todo tipo de bizarrices. Se você tenta atirar nele, ele te lança um raio que te causa dano e te manda pra longe. Se você toca nele ou se você bate a picareta nele, você sai voando. E ele é basicamente imortal, você não consegue fazer nada contra o Cubo. É justamente isso que tá deixando as pessoas intrigadas desde o primeiro momento. Aonde ele vai? O que ele significa? O que ele está fazendo? Qual seria o final deste cubo? E foi justamente ao longo dessa temporada que a gente foi descobrindo, né, coisas como o movimento e aonde que esse cubo ia parar ao longo das semanas. A gente já viu, né, a trajetória do cubo e a gente já viu pelos dados aonde o cubo iria e a gente já sabia que, desde os primeiros dias do cubo, por meio de data mining, que o cubo ia terminar no Lago do Saque. A gente já sabia pra onde iria, a gente não só sabia como. E ele acabou dando voltas e voltas pelo mapa, né, galera? E foi uma coisa bizarra, a gente não sabia porque que ele não ia direto pro Lago do Saque. Acabou que ele fez um verdadeiro circuito ao redor do mapa do Fortnite, tudo isso pra formar um símbolo de um cubo, né? Se você pega o mapa do Fortnite e olha por cima, você vê a formação de um cubo, literal. Bizarro, né? Bizarro, cara. E não só ele formou, né, ele andou pelo caminho como se fosse um desenho de um cubo. Ele deixou runas, ele deixou marcas no chão por onde ele passava. Essas marcas abriram zonas de baixa gravidade. Parecia que você entra em uma atmosfera diferente, um outro planeta nessas regiões dessas runas. E se você ver por cima, né, pelo mapa do Fortnite, você vê que essas runas são basicamente cada um dos pontinhos, cada uma das vértices do cubo que formam a imagem perfeita desse cubo visto de cima. Então claramente tem uma imagem, claramente isso significa alguma coisa. E agora que finalmente o cubo vai chegar no Lago do Saque, o seu destino final, a gente vai ter o final dessa saga, a gente vai descobrir o que realmente vai acontecer. E agora a gente vai debater o que que tudo isso pode significar, o que que tudo isso significou e o que que vai acontecer quando ele chegar no Lago do Saque. De acordo com os datamining, né, o evento do cubo, ele vai chegar no Lago do Saque por volta das 3 horas da tarde, das 15 horas aqui no Brasil, horário de Brasília, tá, galera? Então, assim que tiver o evento, a gente traz aqui as novidades pra vocês e muito se especula do que vai aparecer nesse lago, se vai acontecer uma grande explosão, né, Lionel? Exatamente. Já foi encontrado aí nos arquivos do jogo alguns, alguns arquivos que mostram bolhas, sons de vulcão, já foi encontrado larvas, larvas não, né? Larvas? Larvas não. E, então, estão achando que vai brotar um vulcão do lago, que o lago vai ser totalmente destruído e virar um vulcão, então, cara, tá totalmente bizarro, né? Tem aquela teoria também da pirâmide, que já foi meio que meio esquecida, mas era algo que a galera achava que podia sair de brotar ali debaixo do lago uma pirâmide, né? Então, a gente tá nesse impasse aí pra saber o que vai acontecer, se o cubo vai explodir, se vai abrir uma nova fenda, né? Mas, assim, a gente percebe que o cubo, ele mostra alguns indícios de coisas sobrenaturais, né? Porque, por exemplo, tem uma imagem de um wallpaper, né, do jogo que você ganha, que o personagem, aquela personagem feminina, está olhando pro cubo e a imagem dela é maligna, certo? Sim, o reflexo dentro do cubo, né? Isso! A gente olha, assim, e percebe também, quando modificaram o tomate, que apareceu, né, aquela nova esquina do tomate com vários símbolos, e o próprio cubo, quando ele brilha, ele mostra vários símbolos estranhos, parece, sei lá, alguma seita aí, alguma coisa bizarra. Sim! E também tem as runas, né, que nem você falou aqui, elas estão marcadas no chão, o cubo deixou essas runas que formaram o campo gravitacional, pode ser alguma coisa de outro planeta, né? Então, a gente acha que tudo isso tem relação com alguma coisa sobrenatural que vai ter uma temática bem legal aí na sexta temporada. Isso também tem ligação com a lore, né, por exemplo. A gente teve a abertura dessas achaduras, porque na temporada anterior, na quarta temporada, a gente teve a chegada, né, do meteoro, o cometa caiu aqui no Fortnite, abriram o cometa, né, a polícia abriu o cometa, encontrou uma cápsula com o viajante, aquela esquina, aquele personagem, o viajante, ele veio pra cá e acabou lançando um foguete pra tentar sair daqui. O foguete tinha o objetivo, na verdade, de destruir torres tortas, né, por causa do foco dos vilões do Fortnite, que era a temporada, né, dos super-heróis, mas, por meio de uma dobra espacial, por meio dessa fenda, o foguete acabou não batendo em torres tortas, ele abriu essas várias fendas pelo mapa e aí os mundos colidiram. Então, a gente não sabe por que que o foguete não bateu em torres tortas, a gente não sabe por que que as fendas abriram, a gente só sabe que o foguete explodiu, abriu essa fenda gigantesca que tava em cima do mapa, e isso desencadeou tudo o que tá acontecendo agora. Essa questão do cubo e esses runas, né, que foram abertas, podem estar relacionadas com, talvez, alguma coisa histórica. Talvez a galera do Templo dos Tomates, né, que é essa nova região que foi aberta, talvez eles veneravam algum deus que tinha alguma ligação com esse cubo, com essa energia, com essas runas. Será que eles têm um dialeto, alguma ligação? Será que essa seria uma raça de um outro planeta e eles estão utilizando o cubo pra tentar transformar o mapa do Fortnite no planeta deles? Porque a gente vê que os locais que tem as runas, parece que tem uma atmosfera alienígena, menos gravidade, uma visão diferente, parece ter um oxigênio diferente, né, um ar diferente. Então, será que eles estão tentando terraformar o nosso planeta, né, no caso o mapa do Fortnite, pra poder vir e morar aqui no mapa do Fortnite, porque o mundo deles tá com problema? O que será que isso tá acontecendo? E o mais importante, o que vai acontecer quando o cubo chegar em si no lago do Saki? A gente sabe que a fenda gigantesca que tava em cima do mapa, estava justamente em cima de lago do Saki. Logo, com o cubo chegando no seu objetivo final, a gente pode esperar que vai ter uma interação do cubo com a fenda. Será que isso tem alguma ligação com esse bendito vulcão? Os data miners, as datas, revelam. Existem arquivos de lava, existem arquivos de mudança de mapa, temos até um arquivo de 3D que parece ser um vulcão, parece ser uma cratera. Muito mesmo um vulcão, no 3D já do jogo. Ou seja, a gente tá esperando que vai acontecer alguma coisa em o lago do Saki, talvez ele seja transformado justamente em um vulcão. E é exatamente isso que a gente tá esperando. A gente tá esperando um grande evento, uma grande catástrofe, alguma mudança impressionante que vai tá rolando no lago do Saki com a chegada do cubo. E é exatamente isso que a gente quer saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer no lago do Saki? Eu quero que vocês deixem a sua opinião nos comentários aí embaixo. E de novo, não se esqueça de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos uploads, quando a gente trazer pra vocês em primeira mão as notícias do que rolou de verdade. Beleza? Portanto, deixem as suas melhores teorias, suas opiniões e vamos debater sobre o que vai acontecer. Galera, aqui que falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.